Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Tá tocando, né? Cara, é meu sapato, cara. Sempre acontece isso aí? Alô? Cara, é meu sapato, mas não dá vontade de entender, bicho. Alô? Nunca aconteceu isso. Não, né? Cara, tá tocando essa... Tá vibrando, hein? Alô? Deixa eu só te fazer uma pergunta aqui, rapidinho. Sério, agora. Se você me visse assim, na rua, atendendo o meu sapato, achando que era o meu celular, o que você ia achar de mim? Você é estranho, cara. Tudo bem. E aí, gostaram? Não deixem de curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e assistir ao próximo vídeo. Tchau, tchau.